Galera, vamos ver, rapaziada, e o vídeo de hoje vou pra vocês reagir nos o TikTok da minha prima Quem será, rapaziada? Vamos reagir no TikTok da minha prima, mano Mano, surreal esse vídeo, mano, vai ser muito surreal Bom, primeiro tem que deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seus joinhas e é isso Vamos lá pro vídeo, mano Primeiro tem que se inscrever no canal, não tem de like, 5 likes, compartilha com seus amigos Vai lá na minha rede de seu like, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo E aparecendo na tela, Instagram, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok dela, Instagram também tá aparecendo na tela E é isso, na descrição também tá tudo Vamos reagir o seu Instagram, Rafinha Vou mostrar pra vocês, gente, calma aí Bom, gente, estamos aqui, rapaziada Vamos aqui agora o nosso regimento do TikTok da minha prima Vou mostrar pra vocês em 5, 4, 3, 2, 1 Essa é minha prima, gente Então o vídeo vai ser muito legal e muito top E vamos reagir no TikTok dela Bom, primeiro TikTok, Rafinha vai botar aí Esse aqui, ó Essa aí foi comigo, rapaziada, vai lá Vai lá ver aí no meu TikTok também que eu vou postar isso Esse também tem no meu TikTok e vai lá E também tem esse aqui, rapaziada Vai lá e curte Bom, eu vou reagir Calma aí, gente Eu vou reagir cada um primeiro Vamos vestir do primeiro até o último, beleza? Vamos lá, vamos lá e vamos lá E bom, gente, vamos aqui nas minhas redes sociais Já falei tudo Rafael, volta lá Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos voltar pra você, galera Vamos lá, gente Esse é o primeiro Bom, esse foi o primeiro Se vocês curtiram, bota aqui nos comentários E segue ela, a Laca Eu vou postar aqui na descrição Vamos pro segundo e segue comigo Vamos pro terceiro, hein Esse também eu fiz lá no meu Instagram No meu Instagram, ó TikTok Vamos pro quarto, hein Esse também tem no meu TikTok, gente Esse vai reagir no meu TikTok Café? Você não pode tomar café? Ele pode? Não pode Pode Hoje tem café Vamos pra mais um É Mais um Bom, mais um, hein Tá maneiro, hein Mais outro Um Um pra outro, vamos Vamos pra mais um, hein Um 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 Mais outro, hein Vamos Vamos Um 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 Mais outro, gente. Mais outro. Ai, gente. Você não tem olhos azuis. Isso é um filtro. Beijo. Ai, gente. Mais outro. Não vale mentir, hein? Tatuagem, cirurgia, osso quebrado. Você esqueceu aqui pra botar aqui em cima, né, gente? Disparou uma arma. Olha isso aqui. Viagens de avião. Single. Ó, como é bonitinho, meu filhinho. O nome dele é Etezinho. Ainda bem que puxou a mãe. Porque se puxasse o pai, ia passar vergonha. Ó, como... Mãe, quem sai atrás de você? Deixa meu pai vir. Bom, gente. Esse vídeo vai ficar bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Bom, eu reagi nas mentais. A metade dela. Mano, mas se quiser também no vídeo dela no canal no YouTube, você vai lá e inscrever no canal dela. Que eu vou botar também aqui na descrição. Eu vou botar na descrição do vídeo. Tranquilo? E ela vai re-reagir os meus TikToks. Só tento deixar o TikTok. Então, vai ficar muito maneiro. Então, vai lá. E fui, rapaziada. Espero que não. Deixe seu like. E fui. Até o próximo vídeo. Fuuu.